e o importante que vocês percebam é que a gente vai tentar, isso é um improviso, e a gente vai tentar pegar o máximo de sons na música possível. Nós estamos improvizando, e vamos fazer o nosso melhor para seguir a música, a riqueza, o máximo que possamos, certo? Ok. Eu vou passar para a música. Eu não vou falar aqui. 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 Amém.